Atenção! Se você está buscando maneiras de ganhar uma grana fácil, aqui não é o caminho, se é que existe um. Mas se você é do tipo de pessoa que não se limita a desafios e sente que está pronto para sair dessa zona de conforto, eu vou te apresentar neste rápido vídeo como você pode ter uma carreira de sucesso, literalmente em outra dimensão. Você deve estar se perguntando agora, como assim outra dimensão? Bom, calma, não tem nada anormal no que eu estou falando, e sim o novo normal. Tenho certeza que bem antes dessa pandemia, você participava desta outra dimensão, só que de forma passiva, para se comunicar, se entreter, se informar. Sei que você já matou a charada, estamos falando da internet, ou como prefiro chamar, internetosfera. Não estou apenas colocando um apelido na boa e velha internet. O que eu quero te mostrar é que existe todo um conceito por trás desse universo, ou melhor, dessa outra dimensão. Que vai muito além das suas rolagens diárias no feed do Facebook, daquela conversa no grupo de família, ou do pedido de pizza que você fez no iFood. A internetosfera é um oceano azul, ou melhor, um universo azul. São infinitas as possibilidades e com certeza você já deve saber disso. Olha a nossa volta, estamos passando por um momento catastrófico, que nos obrigou a entender o quanto o mundo digital é importante para nós. Já são mais de um ano nessa situação. Muitas pessoas procrastinaram na primeira onda de Covid e acreditaram que logo tudo voltaria ao normal. Pouco tempo depois, o pensamento era, este é o novo normal. E agora com uma segunda onda, até mesmo os que adiaram sua migração para o digital, estão nesse exato momento procurando formas de trabalho ou como trazer seu negócio para esse universo. É aí que entram mais problemas. Com essa migração em massa para a forma online de se viver, muitas pessoas que já trabalhavam no mundo digital começaram a vender seus métodos e estratégias de negócios de forma descontrolada. E com uma publicidade sempre focada no jeito fácil de ganhar dinheiro na internet. E isso faz com que muitas pessoas sejam atraídas por aquelas facilidades e quando percebe que não é realmente assim, já investiram tudo o que tinham e não obtiveram bons resultados. É aí que muitos desistem. Lembra do que eu disse? A internetosfera é um universo azul de oportunidades. Então por favor não caia mais em qualquer propaganda de maneira única e eficaz de ganhar dinheiro online. A única coisa que você precisa antes de comprar qualquer curso ou método é saber exatamente em que área pretende atuar no mercado digital. Quais são os caminhos necessários para atuar nessa área? Como iniciar sua carreira ou negócio digital que deseja seguir? Buscar referências de profissionais dessa área? Estou falando de pessoas que têm real conhecimento para passar, não vendedores de cursinho meia boca. É você quem decide o seu futuro. E é exatamente nessa decisão que eu quero te ajudar. Não, não vou te direcionar agora para um caminho específico de renda online. Esse não é meu objetivo, porque eu tenho certeza que você virou a chave. E a partir de agora, vira o mundo digital com outros olhos e não vai mais deixar passar nenhuma oportunidade. E isso já é o suficiente para a minha missão. Mas eu quero ir mais além. Quero te oferecer a oportunidade de ter acesso a um guia de treinamento que fez inúmeras pessoas decidirem qual caminho seguir no mercado digital e quais as melhores maneiras de obter sucesso em suas áreas. Mesmo que você não tenha muito conhecimento e experiência no mundo digital, esse guia é capaz de te levar do absoluto zero até a ascensão do profissional digital independente que tem aí dentro de você. E não importa se você está em um emprego fixo ganhando seu salário suado, você pode facilmente construir sua carreira online de sucesso de forma paralela. Como eu já disse, você só precisa saber por onde e como começar. E claro, uma dedicação mínima de pelo menos duas horinhas por dia. Assim, tenho certeza que em pouco tempo estará se despedindo do seu chefe e até mesmo criando um negócio online mais promissor que o dele. Imagine você se tornando uma pessoa de grande imagem e respeito. Seus amigos te admirando e comentando o quanto você evoluiu. Sem contar o quanto vão se espelhar em você e quem sabe você possa até ajudá-los a mudar de vida também. Isso é muito gratificante. Não tem valor que pague essa sensação. Mas para que isso aconteça, você precisa ter no mínimo um desses três requisitos. 1. Vontade de crescer na vida. 2. Persistência em seus objetivos. 3. Acreditar que você merece o melhor. Se você tiver pelo menos um desses requisitos, eu posso te garantir com a maior certeza do mundo que nada vai lhe impedir de ter sua carreira de sucesso. O mundo já nos mostrou que é preciso mudar. E essa mudança tem que ser feita agora. O quanto antes você se posicionar nesse mercado, maior será seu potencial de sucesso e crescimento profissional. E para finalizar, eu te pergunto. Você quer se tornar o melhor profissional digital da sua área? Então clique agora no botão abaixo deste vídeo para receber imediatamente todo o material em seu e-mail e descubra agora mesmo como se tornar um profissional autônomo digital de sucesso.